Bom, eu tô fazendo mais um pequeno vídeo, breve, antes aí se inscrevam no canal, que eu tô sempre postando vídeos de toda a área mecânica, sistema pneumático também, caminhão, ônibus, F4000, F1000, se for a diesel, eu tô sempre postando vídeo. Vê só galera, esse aqui é um diferencial, esse aqui é a caixa satélite da F4000, eu só tô fazendo esse vídeo pra poder dar uma pequena dica pra poder desmontar, né, pra poder tirar as planetárias de dentro. Eu tirei o pino, né, bati o contrapino, tirei o pino, tirei a coroa, no vídeo anterior eu tô explicando já como soltar, né, soltar os parafusos, tirar o contrapino, tudo pra desmontar a caixa satélite. Essa aqui é mais uma dica, essa caixa satélite, essas planetárias, ela só sai se você rodar, né, você fica rodando, rodando, até ela chegar na posição aqui, ó, porque essa daqui e a outra que tá no outro lado, ela fica no lado de cá, todas as duas aqui, ó, pra tirar ela tem que rodar, você tem que ficar rodando dentro, rodando ela, que ela sai fácil, tá, né, se ela ficar ruim de sair aqui, você bota o dedo aqui, ó, se ela ficar ruim de sair, essa daqui, ficar ruim de sair, você tem que suspender essa daqui, ó, levanta essa, tá vendo, que ela vai liberar essa daqui, ok, galera? Pra tirar outra é o mesmo processo, é só rodar, eu espero que ela contribua, bom, como eu tô dizendo, pra tirar outra também que tá lá dentro, é só rodar novamente, ficar rodando, pra poder ela vir. Ela vem, você tira ela, põe pra não se machucar, que essa daqui, ela vai cair, quando você tirar aquela planetária lá, aquela satélite, essa planetária, ela vai querer cair na sua mão, então, rode, tire ela e segura essa daqui pra não se machucar, ok, galera? Na hora de montar, eu vou fazer outro vídeo aqui pra gente ver, tá bom? Tchau! 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 Tchau!